E aí, a família está aí, Ciclovi, e vocês, aquele ramo, esse é o Rio de Janeiro inteiro, e aí, a bicha passa a fome. Quais bikes aí, bicho? Aqui fica o Rio de Janeiro, e aí, a família está a fome, e aí, a família está a fome. Agora, o Rio de Janeiro está mais um barato e as fome, e aí, 1 a fome é mais um barato, e aí, a família está a fome, e aí, a família está a fome? Pensei, que é oël. Obrigado.